E as unidades do Bom Prato de todo o estado estão com um cardápio diferenciado hoje, em comemoração ao Dia das Crianças. Quem está por lá, eu já imagino que está na hora do almoço, é a Joyce Cremonese, muita gente por aí, né, Joyce? O que tem de bom aí, hein? Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Agora 11h38, a fome está batendo, né? E olha só o cardápio de hoje aqui no Bom Prato de Rio Preto. Tem aqui carne de panela com brócolis, feijão, arroz colorido, batatinha com azeitonas e o charme do dia, que é esse pudim de morango. Essa refeição toda especial por conta aí do Dia das Crianças, que será celebrado amanhã. E eu vou conversar com a Ana Flávia, ela que é nutricionista, né, aqui do Bom Prato. Ana, por que vocês decidiram, então, fazer aí, né, esse cardápio todo especial? Aí a gente decidiu inovar hoje, fazer um cardápio especial para o Dia das Crianças, trocamos a fruta pelo pudim de morango para agradar a criançada. E quem chegar aqui, como que funciona, quem que pode ter acesso aí a essa alimentação? Lembrando, né, que é só um real. É isso aí, é só um real, todo mundo pode ter acesso, tá? A gente fica aberto de segunda a sexta-feira e a gente serve o almoço, café da manhã e janta também. Hoje, até que horas o pessoal vai conseguir, então, ter acesso a essa alimentação, a essa refeição especial? Hoje a demanda tá alta, viu? Então, acredito que até uma e meia a gente tá aqui ainda servindo a comida. Tá certo, Ana, obrigada, viu? Lembrando que aqui em Rio Preto são 1.400 refeições. E nas outras unidades, né, ao todo são 107 unidades do Bom Prato espalhadas aí pelo Estado de São Paulo. Em Presidente Prudente Araçatuba, o cardápio é um pouquinho diferente. Hoje vai ter sobrecoxa ao molho de mostarda e mel, macarrão de pizza, salada mediterrânea e como sobremesa, paçoca de chocolate. O Bom Prato em Prudente fica na Avenida Brasil, número 1073. Já em Araçatuba, o Bom Prato fica na Rua Baldiceira Morozone, número 62. Então, uma super oportunidade, né, com certeza, principalmente aqui no centro de São José do Rio Preto. O Bom Prato fica, né, localizado na região central. Então, muitos trabalhadores do comércio aproveitando aí esse dia especial, viu, Rodolfo? E eu acho que terminando esse link, eu vou aproveitar também, eu e o Silvio Henrique. Já aproveita, já faz uma marmitinha ou já come aí também, porque é um cardápio realmente delicioso, né? Deu até água na boca, deu até vontade de realmente ir lá do Bom Prato para poder comer também. E é muita qualidade, né? A gente percebe que esse projeto do Governo do Estado é muito bacana, tem nutricionistas. Então, assim, é tudo muito caprichado, tudo muito arrumadinho, tudo muito legal e vale muito a pena. Olha só que delícia, Joyce. Eita, você se deu bem hoje, hein? Valeu, brigadão, tá? Até mais.